Seco 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 Velozes 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 Buraco 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 Exame 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 Durido 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 Deixei 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 Através Ordem 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 Avião 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 Ator 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 Seco Seco Velozes Velozes Buraco Exame Exame Durido Durido Deixei Deixei Através Através Ordem Ordem Avião Avião Ator Ator Febre 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 Escolher 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 É Olvum 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 cedo inventar inventar choro choro coração 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 proprietário 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 Tipo 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 Sombrio 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 Febre Febre Escolher Escolher Olvum Ovo Cedo 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 Inventar 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 Choro 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 Coração 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 Proprietário Proprietário Tipo 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 Sombrio 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 Construção 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 Obedecer 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 Comunicar 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 Resistente Refeição 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 Nubuloso 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Lavo 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Especial 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 Construção Construção Obedecer Comunicar Resistente Resistente Refeição Nubuloso Esta noite Esta noite Lavo Lavo Fazer compras Fazer compras Especial Especial Opinião 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 Vai-se 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 Perigoso 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 Solgado 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 Importam 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 Novo 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 A principal A principal A principal A principal A principal Mãe 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 Somente 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 Engraçado 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 Opinião Opinião Baixa Perigoso Perigoso Soldado Soldado Importam Importam Novo Novo A principal A principal Mãe Mãe Somente Somente Engraçado Engraçado Soldado 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 Clima 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 Rosa 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 Vestir 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 Estranjairo 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 seu 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 ponto 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 Friado 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 Orgulhoso 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 Solitário 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 Clima 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 Rosa Rosa Vestir 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 Estrangeiro 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 Friado 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 Lição, 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 lição. Biciar, 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 biciar. Advogado. Porquê? Ocultar. 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 Tornar-se. 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 Desperdício 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 Sorte 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 Irmão 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 Aqui 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 Lição Lição Pesear Pesear Advogado Advogado Porquê Porquê Ocultar Ocultar Tornar-se Tornar-se Desperdício Desperdício Sorte 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 Irmão Irmão Aqui Aqui Banco 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 Mensagem 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 Exemplo 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 Fraco 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 Memorando 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 Comum 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Erros 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 Segredo 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 Legal 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 Banco 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 Mensagem 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 Exemplo Exemplo Fraco 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 Memorando 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Aconselhar 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 Procurar 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 Noites 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 Popt 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 One exmne 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 Mákina 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 Máquina Chevoso 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 Bravo 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 Quevoso 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 Relaxar 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 Aconselhar Aconselhar Procurar Procurar Noites 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 Popped Popped One X Neve One X Neve Máquina 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 Chevoso 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 Bravo Bravo Calor Caloroso 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 Relaxar 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 Você 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 Frio Ensolarado 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 Caçar 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 Escorregar 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 Clique 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 Convite 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 Distrito 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 Balde 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 Dragão 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 Você Você É Frio Frio Ensolarado Ensolarado Caçar Car Escorregar Escorregar Clique Clique Convite Convite Distrito Distrito Balde Balde Dragão Dragão Temperatura 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 Artista 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 Metade 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 Já 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 Brilhante 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 Homem Um Homem Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Falhou 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 Brinquedo 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 Esqueço 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 Questionário 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 Temperatura Temperatura Artista Artista Metade Metade Já Já Briante Briante Homem de Negócios Homem de Negócios Falhou Falhou Brinquedo Brinquedo Esqueço 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 Questionário Questionário Local na rede Internet Local na rede Internet Local na rede Internet Local na rede Internet Salve 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Programa 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 lembrar 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 de 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 facto 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 como 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 obrigado 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 local na rede internet local na rede internet salve salve além disso além disso além disso próprio 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 programa 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 lembrar 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 de 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 FACTO COMO COMO OBRIGADO OBRIGADO SUGERIR 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 QUEIMAR 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 PERU 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 INTELEGENTE 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 Mestre 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 Telescópio 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 Sentir 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 Parece 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 Sussurro 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 Vender 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 Sugerir 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 Queimar Queimar Peru Peru Inteligente Inteligente Mestre Mestre Tumscópio 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 Sentir 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 Parece 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 Sussurro Sussurro Vender Vender Famoso 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 Juntos 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 Ancho 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 Cinto 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 Linha 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 Ebala Ebalha 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 Construir 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 Estar 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 Cão 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 Linha Abelha Abelha Construir Construir Estar Estar Cibonete Cão Cão Ainda 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 Bebida 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 Enquanto Enquanto Garganta 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 Bolo 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 Pintura 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 Ferrovia 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 Plantar 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Vejo 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 Ainda Ainda Bebida 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 Enquanto Enquanto Garganta Garganta Bebida Bebida Fim Bebida Entendeu Pintura Ferrovia Ferrovia Plantar Plantar Ao longo Ao longo Vejo Vejo Colocar 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 Criança 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 Gráfico 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 Amiga 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 Nave espacial Nave espacial Manhã 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 Sobrevivência 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 Partida 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 Esposa 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 Histórico 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 Colocar Colocar Criança Criança Gráfico Gráfico Amiga Amiga Nave espacial Nave espacial Manhã Manhã Sobrevivência Sobrevivência Partida Partida Esposa Esposa Histórico 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 Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Querida 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 Predir-se 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 Nascermos 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 Todo o mundo Todo o mundo Todo o mundo Poucos 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 Rectángulo 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 Bilhete Significar 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 Rir 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 Cartão postal Cartão postal Querida Perder-se Perder-se Nascermos Nascermos Todo o mundo Todo o mundo Poucos 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 Rectângulo Rectângulo Bilhete Bilhete Significar 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 Rir 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 Boa 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 Aguartes 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 Dor de dente Dor de dente Dor de dente Dor de dente Relatório 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 Lida 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 Evento 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 Longe 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 Branco 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 Feliz 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 Canto 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 Boa Boa Aguarde Aguarde Dor 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 de dente Dor de dente Relatório Relatório Lida LIDER EVENTO EVENTO LONGE LONGE BRANCO BRANCO FELIZ CANTO CANTO MUDANÇA 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 OBJETIVO 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 RAINHA 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 IMPORTANTE 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 Inseto 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 Seguro 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 Torcer 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 Rápido 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 Venha 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 Mudança Mudança Objetivo Objetivo Rainha Rainha Importante Desenho Desenho Animado Desenho Animado Inseto Inseto Seguro 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 Torcer 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 Rápido 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 Venha 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 Prejuízo 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 Lançar 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 espaço 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 acreditam 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 ocultar 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 Ilha Cavalo 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Pressa 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 É durável É durável É durável É durável Prejuízo Prejuízo Lançar Lançar Espaço Espaço Acreditam 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 Clutar Clutar Ilha Ilha Cavalo Cavalo Em linha Rita Em linha Rita Pressa Pressa Adorável Adorável Claro 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 Deitar 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 Selvagem 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 Guirson 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 Igreja 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 Biblioteca 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 qualquer coisa árvora 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 outro 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 todo 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 claro 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 deitar 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 selvagem selvagem guirson guirson igreja igreja biblioteca biblioteca qualquer coisa qualquer coisa árvora árvora outro 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 todo 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 favorito 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 nublado 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 barato 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 um recado 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 leve ouvir 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 atividade 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 a fumaça a fumaça a fumaça a fumaça a fumaça violento 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 ciência 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 favorito favorito nublado nublado barato barato mercado mercado leve leve ouvir ouvir atividade 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 a fumaça a fumaça a fumaça violento violenta ciência 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 tigela 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 Passado 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 Ciclo 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 Uralha 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 Bem-vinda 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 Mover 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 Razão 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 Natureza 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 Escritório 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 Mandar 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 Tigela Tigela Passado Passado Ciclo Ciclo Oralha Oralha Bem-vinda Bem-vinda Mover Mover Razão Razão Natureza Natureza Escritório Escritório Mandar 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 Amarelo 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 Círculo 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Estranho 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 Cientista 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 Sólido 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 Três 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 Calendário 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 Informação 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 Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Amarelo Amarelo Círculo Círculo Por sorte Por sorte Estranho Estranho Cientista Cientista Solidou Solidou Treze Treze Calendário Calendário Informação Informação Brilho do Sol Brilho do Sol Senhor 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 Luta 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 Eutronicum 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 Nevado 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 Castanho 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 Sopping 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 Chão 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 Cheio 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 Rabo 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 Tráfego 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 Senhor Senhor Luta Luta Eltrónico Eltrónico Nevado Nevado Castanho Castanho Sopping Sopping Chão Chão Cheio Cheio Rabo 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 Tráfego 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 Introduzir 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 As vezes As vezes As vezes As vezes As vezes Bola 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 Presidente 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 Manter 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 Subtrair 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 Terra 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 Nome 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 Clássico 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 Exposição 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 Introduzir Introduzir As Vezes As Vezes Bola Bola Presidente 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 Manter 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 Subtrair 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 Nome 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 Clássico 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 Exposição 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 Milho 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 Conjunto 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 Rico 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 Ganhar 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 Poupar 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 Remédio 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 Borda 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 Programador 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 Serviço 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 Voluntário 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 Milho Conjunto Conjunto Rico Rico Ganhar Ganhar Poupar Remédio Remédio Borda Borda Programador Programador Serviço Serviço Voluntário Voluntário Minguem 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 Masculino 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 Local 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 Imagina 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 Toque Sopa 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 Svirsika Volta 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 Escriturário 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 Pare 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 Ninguém Ninguém Masculino Masculino Local Local Imagina Imagina Toque Toque Sopa Sopa Verifica 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 Volta 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 Escriturário Escriturário Pare 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 Acima 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 Personagem 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 I I I I Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Atrás 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 Esquerda 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 Azul 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 Corredor 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 Lua 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 Fogo 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 Acima 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 Personagem Personagem E E E Um negócio Um negócio Um negócio Atrás Atrás Esquerda 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 Lua Fogo Fogo Viagem 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 Esturo 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 Nes 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 Neve Símbolo 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 Escapar 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 Elétrico Capacete 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 Tamanho Tamanho Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Banulho Banulho Barmulho Barmulho Viagem Viagem Futuro Futuro Neve Símbolo Símbolo Escapar Escapar Elétricum Elétricum Capacete Capacete Tamanho Tamanho Lugar Colocar Lugar Colocar Barmulho Barmulho Ventoso 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 Passar 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 Tigre 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 Honesto 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 durante, 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 respeito, respeito, respeito. Fábula, 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 névoa, névoa. Névoa Precisar 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 Nuvem 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 Ventoso Ventoso Passar Passar Tigre Tigre Honesto Honesto Durante Durante Respeito Respeito Fábula Fábula Névoa 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 Precisar 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 Nuvem Nuvem Saltar 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 Nas proximidades nas proximidades nas proximidades nas proximidades planeta 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 nós 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 emprestar 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 se ir se ir se ir se ir ter 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 descobrir 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 Vésibol 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 Lento 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 Saltar Saltar Nas proximidades Nas proximidades Planeta Planeta Nós Nós Emprestar Emprestar Sair Sair Ter Ter Descobrir 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 Vésibol Vésibol Lento 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 Cuidado 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 Engenheiro 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 Poluir-se, estudo, 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 quadra, quadra, quadra. Solta, 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 diretor, diretor. Diretor, diretor, questão, 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 questão. Estão, veículo, veículo, veículo. Diferença, diferença. Diferença, diferença. Diferença. Cuidado, cuidado, engenheiro, engenheiro. Poluir-se, poluir-se, estudo, estudo. Quadra, quadra, solta, solta. Diretor, 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 questão, questão, veículo, veículo. Diferença. Diferença. Excelente. 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 Tesouras. 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 Impressionar Surpreendente 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 Sem 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 Teste 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 Plástico 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 Dentista 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 Acontecer 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 Alcanço 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 Excelente Excelente Tesouras 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 Impressionar Impressionar Surpreendente 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 Teste Sem 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 Teste 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 Plástico 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 Dentista 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 Acontecer 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 Alcanço Alcanço Lado 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 Fora 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 Poema Poema Pinista 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 Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Aceita 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 Aviante 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 Frente 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 Segurança 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Lado fora Lado fora Caso Caso Poema Poema Pinista Pinista Eu mesmo Eu mesmo Aceita Aceita Aviante Aviante Frente Frente Segurança Segurança Meio ambiente Meio ambiente Museu 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 Motorista 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 Empurrar 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 Fresco 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 suave suave retorna 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 estrada 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 passaporte 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 caro 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 museu museu motorista 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 empurrar 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 fresco 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 piloto 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 suave 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 retorna retorna estrada 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 passaporte 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 caro 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 ampla 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 osso 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 fort 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 maio 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 anel 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 rota 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 usualmente hamburgere 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 shampoo 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 ampla 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 osso 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 forte forte fort forte forex maio port maio 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 equipe Rota Olá Olá Usualmente Usualmente Hamburger Hamburger Shampoo Shampoo Saúde 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Diligente 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 Pogás 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 Fritar 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 Dinheiro 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 Cozinhar 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 Armário Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Porcento 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 Perna 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 Saúde. Saúde. Com licença. Com licença. Diligente. Diligente. Pogaz. Pogaz. Fritar. Fritar. Dinheiro. Dinheiro. Cozinhar. Cozinhar. Armário de roupa. Armario de roupa. Porcento. Porcento. Perna. Perna. Class. Pog. Profern. Perna. 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 Obrigado.